Olá! Como é que vocês estão, amores? Estou sem maquilhagem sim e estou aqui num sítio a levar com a luz da janela que está uma tarde maravilhosa aqui no Douro. Eu estava agora a começar a editar as obsessões de 2018 os produtos que eu mais gostei e que descobri durante o ano de 2018 mas eu não gostei do vídeo, não gostei e não apeteceu postar esse vídeo então vou mostrar-vos agora os produtos que eu descobri durante o ano passado já podemos falar assim que giro e que eu adorei, mas eu vou fazer isso com o rosto mais bonitinho e inclusivamente vou usar alguns desses produtos que eu mostrei, que eu mostrei não, que eu descobri o ano passado mas vamos acelerar isto porque isto não é um vídeo de maquilhagem por isso vocês vão só ver eu arranjar-me e depois eu mostro-vos os produtos em si as descobertas do ano de 2018 que mudaram as minhas rotinas de beleza e maquilhagem e que podem ser ótimas sugestões para vocês subscrevam o canal, não se esqueçam de deixar o gosto não se esqueçam de comentar as vossas obsessões de 2018 os produtos que vocês descobriram durante o ano de 2018 e se houve algum produto que descobriram graças a uma sugestão minha ficaria muito grato em saber porque eu acho um máximo quando partilhamos dicas porque muitos dos produtos que eu tenho aqui para mostrar foram sugestões vossas e acredito que também já tenha acontecido o contrário de eu sugerir alguma coisa que depois virou uma obsessão vossa fico à espera dos vossos comentários agora vou-me pôr jeitosa, linda, linda, linda e depois voltamos para conversar sobre as descobertas de 2018 vamos começar então finalmente com as obsessões eu tenho que começar por falar deste shampoo que eu descobri no verão passado eu estava com a Lili, entrámos na loja do Euro que é uma loja que vende coisas baratinhas e existe um pouco por todo o país e eu encontrei este shampoo que inclusivamente existe com o mesmo preço no mini preço é onde eu costumo comprar quando não encontro na loja do Euro ou compro onde calha quando encontro com um bom preço que é este Linic este aqui especificamente é de cuidado suave para desembaraçar bem o cabelo e eu desde que comecei a usar este shampoo no verão nunca mais parei eu estava assim um bocadinho cética quanto ao shampoo apesar de muitas de vocês terem dito que era ótimo, amores eu não confiava assim muito porque era um shampoo de supermercado já tinha usado o Ed and Shoulders gostava do Ed and Shoulders e continuo a gostar mas sem dúvida que quando comecei a usar este aqui foi assim uma coisa que eu não estava à espera a reação do meu cabelo foi ótima até hoje dou muito bem com o shampoo tira a caspa, desembarassa o cabelo, dá brilho lava sem precisar de usar constantemente um shampoo purificante e acima de tudo deixa a cor cabeluda assim sem caspa e sem irritação falando de skincare o ano de 2018 foi o ano em que eu comecei finalmente a tratar mais da minha pele e a procurar cuidados da antiguidade e eu sei que tem sido um tema que vocês têm gostado bastante há uma playlist, claro, aqui no canal sobre isso bem específica, assim, tudo detalhado e então tenho que mostrar dois produtinhos de uma marca que eu descobri e comecei a usar durante o ano de 2018 que é The Ordinary já tenho também um vídeo aqui no canal a falar dos produtos que eu gostei e não gostei da marca por isso está tudo aí na descrição, aí na playlist de skincare procurem por aí, amor, está tudo direitinho o primeiro produto que virou assim uma obsessão foi o ácido glicólico da The Ordinary 7%, que é um tónico que vai esfoliar quimicamente a pele então é fixe porque não esfolia, assim, como é que eu ia dizer as partículas esfoliantes dos esfoliantes normais esfoliantes físicos acabam por tirar as células mortas mas muitas vezes danificar as boas e as novas e então um esfoliante químico permite esfoliar a pele tirar as células mortas sem danificar as boas, entendem? então eu tenho gostado muito deste ácido glicólico da The Ordinary e tem sido assim uma coisa fantástica uso umas, duas, três vezes por semana dependendo de como está a minha pele se ela estiver boa, deixo assim para usar só uma vez por semana quando sinto a pele mais áspera tento usar mais vezes para a hidratação penetrar melhor nas células e na pele e nos poros e deixar a pele assim mais lisa e leve e outro produtinho da The Ordinary que eu tenho adorado usar é este aqui, é o Retinoide 2% Granative, eles chamam-se Granative, Retinoide 2% assim é que é e é um sérum que eu uso à noite e eu adoro, até reforço na área dos olhos se vocês viram a minha rotina de inverno de skin care também está nessa playlist de skin care, claro viram que eu adoro este produto gosto mesmo muito dele e ele deixa a minha pele hidratada desde as camadas mais profundas e eu já sinto na área dos olhos que ele disfarçou assim como é que eu ia dizer? ah, vocês estão a ver disfarçou assim as linhas finas porque antes de eu começar a usar este produto eu ficava com o corretor muito acumulado aqui na área dos olhos e eu achava que essa situação era quase irreversível e afinal eu percebi que era a hidratação em falta e que isso era facilmente resolvido na minha situação pelo menos foi com um produto que hidratasse desde dentro para fora então um sérum acaba por ser sempre uma ótima porque é que isto não está a focar em mim? exato, como eu estava a dizer um sérum acaba por ser ótimo por causa disso por hidratar ou atuar desde as camadas mais profundas então quer usem um sérum destes quer usem outro tipo de sérum hidratante que funcione com vocês que vocês achem interessante sem dúvida que um sérum é assim uma coisa incrível e que faz muita falta nas rotinas de skin care eu estava perto de vocês para vos mostrar as minhas olheiras mas agora vamos passar... ah não, antes de passar para a maquilhagem tenho mais um aleatório para mostrar que é da Prozis eu já mostrei isto tantas vezes em vlogs em vídeos de favoritos assim mensais que eu nem sei amor, eu não largo esta garrafa por nada ofereci várias garrafas deste tipo no Natal sim, eu adorei oferecer presentes da Prozis a malta adorou os presentes da Prozis que recebeu e eu não largo esta garrafa porque ela é muito leve e faz com que os líquidos aguentem com a temperatura com que os colocamos aqui dentro durante muito tempo no verão eu colocava aqui a água à temperatura ambiente e ela não aquecia quando ia para as piscinas, para o rio, quando saía então a água mantinha-se à temperatura que eu queria quando eu precisava, durante o tempo que eu precisava e agora no inverno eu coloco aqui chazinho para ir bebendo e ir me hidratando durante o dia sem precisar de beber água fria vocês sabem que eu sofro muito da garganta então esta garrafa tem-me salvado a vida nesse sentido e eu adoro o código de 10% de desconto lá no site Prozis continua ativo utilizem o código CARINA para terem desconto lá no site portos grátis a partir de 20€ em compras e é isso amor, aproveitem vamos falar agora de maquilhagem eu fiz esta maquilhagem, vocês viram em câmera rápida mas eu fiz esta maquilhagem utilizando muitos dos produtos que eu tenho aqui alguns, lá está, foram sugestões vossas outros produtos eu descobri através dessa internet e acabei por adquirir, acabei por gostar muito partilhei vários vídeos de favoritos e obsessões e agora eles fazem parte das descobertas do ano 2018 uma destas coisas eu descobri no fim de 2018 já em dezembro, quase no fim de dezembro por isso já é quase 2019 por isso, hum, fiquem por aí então vamos começar com as bases esta base foi uma sugestão vossa vocês andavam há séculos a dizer-me para eu experimentar entretanto a Lily usou em mim num vídeo até, foi gravado essa situação dela a maquilhar-me e ela usou esta base em mim e eu adorei comprei então para mim a HD Liquid Coverage Foundation da Catrice na cor 030 a minha cor é 030 e eu gostei muito dela porque ela cobre muito e é muito líquida então é uma coisa rara ver assim uma base tão líquida em conta gotas, tão fluida e ao mesmo tempo que tenha tanto pigmento na composição além disso, ela mistura muito bem com qualquer produto que eu coloque misturado com ela e adere bem à pele faz a base aderir bem e durar muito e outra base que eu descobri ao longo do ano de 2018 e que eu também adorei usei imenso no verão também foi esta base aqui da Wet n Wild, Photofocus e eu descobri esta na primeira metade do ano e eu gostei muito dela a única coisa que eu não gosto muito é o aplicador que é bastante esquisito e o cheiro, cheira um bocadinho a tinta, amor sem o cheiro a ser um bocadinho de esquisito mas porque é que eu também gostei muito dela e usei muito durante o verão porque também tinha uma duração muito, muito boa a cobertura dela era um pouco mais leve é um pouco mais leve do que esta mas mesmo assim cobria bem e a coisa maravilhosa desta base é que é a base mais rápida de espalhar que vocês podem conhecer na vossa vida ela é mesmo, funde-se na pele magicamente, rapidamente é inacreditável é a base mais rápida de aplicar que eu já conheci até hoje então são bases diferentes, ambas muito fluídas ambas que têm uma duração bem boa esta é um pouco mais mate do que esta mas esta também é de longa duração então são duas bases bem baratas assim que rondam uns 7 euros e que eu adorei conhecer ao longo do ano que passou este corretor também era uma coisa que vocês falavam muito para usar da Catrice eu estava muito cética com este corretor muito mesmo mas gostei muito uso sempre vocês devem ter visto em câmera rápida sim mas foi o que eu usei hoje usei este corretor, esta base e mais, usei a esponja da Real Techniques também é uma obsessão uma coisa que eu descobri durante o ano de 2018 que eu adorei eu comprei duas comprei logo um conjuntinho de duas esponjas da Real Techniques e elas são maravilhosas são assim um bocadinho mais firmes do que a Beauty Blender mas funcionam muito bem também para finalizar sombras eu não sou muito de usar sombras raramente uso vocês estão a ver eu não pus sombras hoje mas sempre que eu usei sombras usava esta paleta aqui da Milani que é a 07 porque é que eu usava sempre esta paleta porque ela tem absolutamente tudo o que precisamos para fazer maquilhagens do dia e de noite e além disso são sombras matte muito pigmentadas que dá para misturar umas cores com as outras então como eu acho tão raro haver sombras baratas e boas matte estou a perceber sem brilhos achei o máximo de ter conhecido esta e por fim o produto que eu estou a usar hoje também nos lábios a sério e que eu descobri no fim do ano até mostrei no vlog de Natal eu acho foi este gloss aqui da Flor Mar Super Shine Lip Gloss este é na cor 124 e eu adoro este gloss porque ele é pegajoso amor ok mas eu gosto de glosses pegajosos não muito desconfortáveis tipo este é pegajoso mas não fica assim humm viscoso mas eu gosto deles mais pegajosos porquê? porque eu sinto que quando eles são só aguados só deixam um brilho meio água e têm uma textura meia aguada eu sinto que eles secam ao longo do dia eles secam então dali a uma hora duas horas o batom não o gloss já secou então eu gosto que eles sejam um pouco mais pegajosos porque eu sinto que eles duram muito mais e este gloss dura muito muito na boca e eu gosto muito dele porque ele tem uma cor nude fica bem em qualquer batom nude eu coloco um batom nude matte coloco este gloss por cima fica maravilhoso ele é meio metálico tem uns brilhos dourados misturados com uns brilhos rosados que deixam efeito espetacular na boca sem ficar assim artificial os brilhos não são glitters entendem? são bem discretos então eu acho um máximo isso agora fica cheio de brilhos amor já sério pronto enfim já mostrei as obsessões lixo com isto já mostrei as obsessões espero que vocês tenham gostado deste vídeo realmente reunir os produtos mais usados e que eu descobri durante o ano de 2018 e que viraram favoritos assim fortemente estão a perceber? eu acho espetacular adoro adoro aguardo a vossa inscrição aguardo o vosso gosto e espero por vocês nas redes sociais Karina Machado já ia dizer Karina muito à frente meu Deus ai credo agora vou ter de pensar muito para não me esquecer disso enfim espero por vocês no próximo vídeo amores é isso subscrevam e espero por vocês é isso amores até o próximo vídeo é isso amores é isso amores